Oi gente! Ah, ele correia e vai me matar. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Cíntia Bandeira Lino, mais uma vez trazendo informação, cultura e alegria pra vocês. Eu tenho uma pergunta. Vocês já se inscreveram no meu canal? Pô, ainda não? Por favor, se inscrevam, vai. É facinho, cliquem na palavra inscreva-se aqui embaixo. Pronto, vocês já estão inscritos. Outra pergunta. Vocês conhecem ou se lembram daquela matéria escolar que muita gente fala Ai, que saco, eu tenho que decorar nome de país, capital, não sei o que. Mas eu sempre achei essa matéria divertida? Não lembram? Bom, começa com G e termina com I. Isso mesmo! Geografia! No programa de hoje eu vou falar da importância dessa matéria e mostrar pra vocês que ela não é chata. Fiquem comigo que daqui a pouquinho vocês vão me escutar falar dessa matéria muito bacana. Não saiam daí, hein? Eu tô esperando por vocês. Vocês esperam por mim? Até daqui a pouco! Todos os meus livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br Vou repetir. www.clubedeautores.com.br Superobrigado, gente! E vamos continuar com o programa, tá? Fiquem aí! Eu aqui outra vez... Muito bem, como eu prometi no outro bloco, eu vou falar da importância da geografia. Gente, essa matéria simplesmente é o estudo da terra. Mas por que a gente tem que saber da terra, Cintia? Pra saber conservá-la, pra conhecer o seu país, a sua cidade, a sua nação. Porque a geografia nada mais é do que o estudo do ar, das águas, do clima, da vegetação, da cultura, de todos os lugares do mundo. Que a gente precisa saber porque, por exemplo, faz de conta que você trabalha e vai ser convidado pra ir trabalhar em Londres. Tem que morar em Londres, óbvio. Mas aí você não sabe os costumes ingleses. A geografia tá aí pra isso, a parte cultural. Que, aliás, eu amo. Porque na Inglaterra, bom, tem costumes diferentes, como tem que chegar no horário, deixa eu dar cinco. Ah, não, Inglaterra é outro dia que eu vou falar. É assunto pra outro dia. Bom, e também é importante a geografia pra gente poder conservar o meio ambiente, conservar o patrimônio histórico, conservar as coisas, né? Saber viver nas cidades ou no campo, respeitar o solo que nos dá o alimento. E também é importante a gente estudar a geografia pra conhecermos a nós mesmos. Claro, quem conhece seu povo conhece a si mesmo. Mas como que eu vou estudar a geografia, Cintia? É a pergunta de muitos. Eu vou indicar alguns livrinhos. Esse aqui, ó, Geografia Geral e do Brasil, do Eustáquio e João Carlos. É dois autores. Esse livro aqui, ele é bem grandão, bacana, ilustrado. Mostra as indústrias, mostra também um monte de coisa interessante. Aqui, ó, Singapura, que é uma cidade asiática. Que muita gente acha que é uma porcaria. Estudando geografia, vocês vão aprender. Outro livro legal é esse do William Vincentini. Ô, nominho. Sociedade e Espaço. Também de Geografia Geral e do Brasil. Gente, geografia é uma coisa tão bacana. Ó, as fontes de energia. Energia solar, energia elétrica. Tudo isso vocês têm que saber. Ah, não podemos esquecer dos clássicos. Um dos meus livrinhos preferidos. Atlas. É engraçado, né? Olha o mapa do Brasil. Brasil, mostra a tua cara. Ai, que gracinha. Eu sei que muitos vão falar. Mas o Brasil tá um lixo. Tá. Tudo bem, ele tá com dificuldades como qualquer país do mundo, viu? Mas a gente, cabe a nós brasileiros cuidarmos dele. Mas o assunto Brasil é pra um outro programa. Ah, e tem o Geo Atlas, que é bem detalhado. Por exemplo, aqui, ó. O mapa do norte da África. Olha que bacana. Ele é mais detalhado que o Atlas Geográfico. Não desprezando o Atlas, lógico. Aqui, ó. Parte da Europa. Tem Portugal. Ora, pois, pois. Portugal também é assunto que eu vou falar num outro momento. Gente, Geografia não é aquela chatice de decorar nome de cidade, capital de país. Não. Ela é muito mais profunda. Podem ter certeza disso. Quando eu me apaixonei por Geografia, eu acabei começando a ampliar bastante a minha mente. E podem ter certeza que se vocês começarem a estudar Geografia, vocês também vão ampliar a mente de vocês. Gostaram do programa? Ó, deem o joinha. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Comentem, compartilhem o vídeo nas redes sociais da Gordinha Maluquinha. Gente, eu tô indo embora. Quem quiser pedir temas pro programa, deixem aqui nos comentários do YouTube. Quem nunca assistiu o programa, por favor, vai lá na descrição. Consultem a playlist que todos os outros programas estão lá. Super beijo, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho